A Ford também aderiu à moda dos compactos esportivados e colocou uma fantasia descolada no New Fiesta. Confira aqui no Carseio. Baseado na versão SE 1.6, o New Fiesta Sport apela ao visual incrementado para atrair ainda mais o público jovem, mas a esportividade para por aí. Apesar de sair de fábrica com saias laterais, spoilers dianteiro e traseiro, aerofólio, faróis com máscara negra e rodas de 16 polegadas pintadas de preto, o New Fiesta Sport não recebeu alterações mecânicas. O motor de 1.6 litro de 128 cavalos de potência é o mesmo das versões convencionais e a única transmissão disponível é a manual de 5 marchas. Apesar de ser um esportivo apenas no visual, o New Fiesta Sport é um carro muito bom de guiar. Ele age no trânsito, tem bom comportamento em curvas e a posição de dirigir é excelente. Disponível apenas nas cores branca e vermelha sólidas e preta perolizada, o compacto oferece como acessório os bancos revestidos de couro e vinil. De série, o hatch traz equipamentos como ar-condicionado digital, sistema de entretenimento SYNC, controles de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas. Esportivo de mentirinha, o New Fiesta Sport é uma alternativa para quem quer apenas desfilar por aí, enquanto a Ford ainda estuda a venda do nervoso Fiesta ST de 200 cavalos no Brasil. Confira os outros vídeos do Car Sale. Em 90 segundos, você escolhe o seu carro.